A CIDADE NO BRASIL Eu não enxergava a parte de estudar, eu nunca fui bom, eu nunca gostei, eu sempre gostei mesmo da vida ativa, de cair no campo, de correr atrás de um boi brabo dentro do mato, de comprar, de vender bode, de porco, de negociar. Só que a vida no campo, a vida na roça, ela não dá o que você realmente espera, principalmente pessoas que têm área de terra pequena. Então eu tinha que tomar uma decisão, ou continuar no sítio igual meus amigos estavam ali, que ficam esperando que a chuva venha, para plantar o fumo, plantar a mandoca, plantar milho, isso e aquilo, para no final do ano colher a safra e ver o que foi que sobrou. Foi aí onde eu segui os conselhos da minha mãe, que ela falava direto, volta a estudar, tem que estudar. Em três anos, menos de três anos, consegui terminar o primeiro e o segundo grau. E aí fiz alguns cursos técnicos, né, para entrar na área de trabalho, coisa e tal, mas não dava, não deu, o salário não deu, não tinha emprego, o negócio não dava. E aí fui para Rio Grande do Norte. Lá no Rio Grande do Norte consegui um emprego, né, trabalhava na distribuidora de alimentos, mas lá o salário não dava. Naquela época eu ganhava uma média de 300 e pouco reais e aí eu falei, peraí, quer saber, eu vou trabalhar para mim. E consegui um colega que fazia uns cartões de visita e aí eu parti para esse mercado, fui vender cartão de visita, andava a pé. Eu lembro que a cada três meses eu gastava um sapato. Só que eu descobri que tinha um outro mercado, qual era, de publicidade, né, o pessoal falava, ó, você faz publicidade bacana do cartão, era bom se eu tivesse um carro de som, coisa e tal, mas eu não tinha dinheiro para isso. E aí eu tive a ideia de criar uma bicicleta de som. E eu comecei a fazer propaganda para os clientes e aí dessa bicicleta surgiu outra bicicleta e mais outra e mais outra, quando pensou que não, já tinha mais de 12 bicicletas de som. E aí quatro funcionários, que não eram nem funcionários, era coisa totalmente informal, mas quatro deles decidiram pedir os direitos. Aí pronto, acabou todas as bicicletas de som, acabou tudo. Na época eu estava morando lá em frente, quase em frente à casa dela. E eu acho ela muito linda, entendeu, aquela coisa toda. E eu ficava, eu fiquei de olho. E eu vou conquistar essa galeguinha. Eu saí na janela e vi a Adriana. Ele saiu no portão e estava vendo o movimento. Então a gente se conheceu lá, dessa forma, né. Eu nunca tinha vindo de uma lagoa, isso foi até interessante. A gente casou lá e eu já vim com tudo para cá, morar junto com a minha sogra. Quando eu decido voltar, eu voltei numa época difícil, porque eu voltei para enterrar meu pai. Ele faleceu. E aí a gente foi morar com a mãe, porque a gente não tinha casa, não tinha carro, não tinha nada. Foi mais um casal que casou sem nada e foi morar com a mãe. E aí comecei a trabalhar no ramo de construção, né. E foi um pouco difícil. Foram um ano e seis meses nessa luta. E foi aí onde tudo começou, né. O meu sobrinho, o Jadielso, já tinha visto falar de forever. E ele me ligou. Ele sabe que a gente é guerreira, tem vontade de vencer. Ele já tem um negócio muito bom, isso, aquilo, o outro. É um negócio aí dos Estados Unidos, mesmo com babosa e tal. E eu disse, rapaz, esse negócio é bom mesmo? É, tu tá no negócio, tu entrou? Ele disse, não. E por que tu tá me chamando? Porque se tu entrar, eu entro. Eu disse, ah, então o negócio não presta. E daí, passou seis meses, eu fui para Rio Grande do Norte, rever a família da minha esposa. Chegando lá, à noite, a tia da minha esposa nos convidou para ir jantar na casa dela. E após o jantar, ia ter a palestra da Forever. Eu disse, ó, se for para ver filme de coisa, de empresa, de sei de onde, eu nem vou. Eu sei que eles cancelaram a reunião e teve só o jantar. Aí eu fui. Mas aí, no outro dia, à noite, a minha irmã disse, vamos ali levar uns artesanatos? Porque ela mexia com artesanatos, vendia artesanatos. Quando chegou lá, não era uma reunião, não era um artesanato. Ela disse, era uma reunião da Forever. Quando eu me liguei que era a reunião da Babosa, eu olhei assim, eu disse, ó, quero não. Aí eu saí da reunião. Mas ela ficou. Quando eu voltei, a reunião já estava existindo. Quando eu entrei na sala, fiquei com vergonha de sair, porque todo mundo me viu de novo. Cara, mas eu vou falar do financeiro, você vai ganhar isso, ganhar aquilo e tal. E tantos por cento, tantos por cento, cinco por cento, oito por cento, três por cento, até tantos por cento no mundo. E eu comecei a olhar para os planos de carreira, e olhava para os produtos, e olhava para o plano de carreira, olhava para os produtos. Eu digo, meu Deus, meu Deus, esse negócio é o negócio mesmo da minha vida. Aí eu comecei a olhar para ela e disse, tá aí a oportunidade que a gente quer. Se a gente não tinha nada, para perder o quê? Então não tinha o que tentar, pelo menos, né? Eu já vim trabalhando um bom tempo, e eu não tinha cento e trinta e dois reais livre para investir no negócio que eu estava acreditando, né? Foi muito triste. Foi quando eu consegui um cartão de crédito emprestado, no valor de quatrocentos e quatorze reais, e fizemos o nosso primeiro pedido. Aí a classe dizia assim, mas amor, você não sabe nem o que é que você está pedindo aí, e os produtos, isso não tem problema, é feito de babosa. A gente come todinho. 23 reais no primeiro cheque. Aí no segundo mês veio 46 reais. Aí eu fui mostrar para o meu irmão, você está doido, trabalhar como você trabalha para ganhar 46 reais. No terceiro mês, eu já era supervisor, veio um cheque de 514 reais. 11 reais. 511 reais. Aí o pessoal lá do Rio Grande do Norte, que é a minha irmã, é a Nauva, e eles disseram assim, ó, quer vencer nesse negócio mesmo para valer? Quero. Compre um terno. Comprar preto, não sei por que mais preto, depois descobrir que preto é porque sujo e não vê que sujou tanto. E você pode colocar várias camisas, o cara acha que tem um monte de terno, só tem um. Imagina o que é você andar num sítio, onde todo mundo lhe conhece, numa casa longe onde a outra, você agora passar a andar de terno, de gravata, uma gravata de zip, que quando eu olhava o nó já estava aqui embaixo. No soquete, com a bolsa dos produtos de babosa, e falando de babosa para todo mundo. Eu não podia ver ninguém que eu falava de forever de babosa. Eu ganhei o nome de doidinho da babosa. No quinto mês, o nosso cheque foi 2.511 e alguns centavos. Aí eu pedi as contas da empresa que eu trabalhava. Aí no sexto mês batemos a gerência, veio 3.800 e não sei tanto. E aí no sétimo mês ganhamos o carro, e eu mal sabia dirigir direito. Digo, pronto, agora todo mundo vai pedir para entrar no negócio, agora a coisa vai arrebentar. Aconteceu o contrário. Aí era que o povo não queria mesmo o negócio. Porque começaram a falar lá na bodega que o filho da dona Luísa está numa mafia infeliz, ele vai sair no LTV qualquer hora dessa. Não fique perto dele, não. Porque se a federal chegar, leva todo mundo junto. Mas a gente pegou com garra mesmo. E aí com nove meses ganhamos o segundo carro. Compramos uma área de terra. Com um ano e dois meses tornamos gerente sênior. Compramos um outro carro, que foi o Honda Civic. Zero quilômetro também. Aí eu já vim morar em Arapiraca. Cada dia que passa vai ficando melhor. A gente já fez várias viagens. Viajamos, primeira viagem fomos para México, Acapulco. Segunda viagem fomos para Dallas. A gente plantou babosa, a gente comeu babosa. A floresta nos levou para o Grand Canyon. Visitamos as colinas. Fomos também a outra cidade incrível que eu só via em filme, Las Vegas. A gente foi para Denver. Se você gosta de viajar, você está vendo o negócio certo, meu querido. Ela projetou a gente para um estilo de vida muito alto, a Forever. Desde criança, eu já cuidava muito da minha casa, cuidava dos meus irmãos. E fui trabalhar na casa dos outros, trabalhar como doméstica a partir dos 11 anos de idade. E desde cedo, trabalhando tanto, e você não ter nada realmente, não conseguir fazer mudança nenhuma nem na sua vida, nem na vida da sua família. E eu vi que em Forever, em quatro anos, a gente mudou totalmente o rumo da nossa vida. Totalmente. E não só da nossa vida, né? Na nossa família, a gente já tem conseguido realizar alguns sonhos, né? Também deles, de algumas outras pessoas que não fazem parte da nossa família, mas são pessoas que estão ao nosso redor, pessoas que também nos ajudaram muito. Hoje nós temos nossa casa, né? Nós temos outras casas, temos alguns investimentos em algumas áreas de terras. Todo dia só aumenta, só cresce. O mais bacana disso tudo é que a gente não cresce sozinho. Outros também estão crescendo junto com a gente. E esse ano, 2010, né? Eu estou... Engravidei, agora vou ter minha filha, né? Nossa primeira filha. Então, com certeza, vai ser muito fantástico. Forever é uma oportunidade... Na realidade, ela dá oportunidade para qualquer um, né? Nós somos exemplos disso, né? Pessoas que não tinham perspectivas nenhuma de vida, né? De melhora, sempre na dificuldade. E de repente a gente tem o progresso que a gente tem hoje. O pai deixou algo muito forte para a gente, né? Ele falava assim, quando encontrar uma grande oportunidade, algo bom, agarre com as duas mãos, igual o tocador de pifo, e não deixe cair. Então, a mudança está dentro de você. Costumo falar que a Forever é o veículo do sucesso.